Shopping Car e Companhia, apoio cultural, unida a seminovos. Na hora de trocar de carro é essencial que você pense em alguns fatores, como por exemplo, será que a quilometragem é real? Qual a procedência desse veículo? Para você trocar de carro sem dor de cabeça, eu indico Unidas Seminovos. O Ricardo, que é vendedor da Unidas, vai falar desse carrão que está aqui atrás da gente para você. É isso daí, Dani. Para todos os nossos telespectadores aqui, vamos trazer hoje Volkswagen Voyage. É um sedã com ótimo espaço interno para a família, completo de série com motor flex 1.6. Uau, e um carrão, hein? Nessa cor ainda está fazendo maior sucesso. É isso daí. Esse daqui que está atrás da gente é um ano 2019, trendline na cor vermelha. Temos ele disponível em várias cores também. A melhor opção para você é aqui na Unidas e a gente vai para mais um carro. E a Renault está fazendo maior sucesso, conquistando o coração de todos os araraquarenses e também aqui na região. E a gente tem esse carrão para falar para você aí de casa. Isso daí. A Renault agora está repaginada junto com a fusão da Nissan, onde estão fabricando agora o Renault Logan com motor 3 cilindros. Ele vem completo de série com direção eletro-hidráulica, onde proporciona um super conforto para quem está dirigindo o veículo. Olha que maravilha. Na hora então de fazer aquela baliza fica simples e fácil para estacionar o seu carro, entre vários outros benefícios. É um carro também muito econômico. Isso daí. Ele é bem econômico, muito usado pelos motoristas de aplicativo e também esse carro, se quiser comprar ele financiado, fazemos ele sem entrada. Financia total. Que maravilha. Não para por aí não. Vamos para o próximo carro. Música Esse carro aqui está com cheirinho de novo, um super carrão automático para você que gosta daquele design moderno, arrojado e também com estabilidade na hora de ir para a pista. É isso daí. Este carro aqui, ele oferece o maior espaço da categoria do sedã, um porta-mala de mais de 480 litros com câmbio CVT automático e motor 1.6 flex. Lembrando que aqui na Unidas você tem as melhores negociações, né? É isso daí. Aqui as vantagens não param, tá? As vantagens continuam a entrada facilitada no cartão em 10 vezes sem juros e o financiamento em até 60 pagamentos com a primeira parcela para setembro. Unidas Seminovos, vamos juntos! Shopping Car e Companhia. Apoio Cultural. Unidas Seminovos.